Não sei se vocês sabem, mas tanto eu quanto a Thaís estamos esperando o bebê. E à medida que a gravidez avança, a gente só troca figurinha sobre isso, não é Thaís? Exatamente, Manu. Inclusive, hoje no Mecânica com M, a gente vai tirar a dúvida de muitos pais que não sabem como carregar uma criança pequena dentro do carro. Isso mesmo. Vamos começar? Vamos lá. Eu sou Manuela Leimek. Eu sou Thaís Roland. E esse é o Mecânica com M. No oferecimento da Moura, o Mecânica com M fala de carro do nosso jeito, sem complicação. E a Thaís, a nossa especialista, que vai ser mamãe em breve, e eu também. Então, nada mais natural que a gente fale sobre um assunto que é preocupação de muitos pais. Como carregar as crianças no carro? É uma dúvida bem comum, né, Manu? Como deixar elas em segurança dentro do carro. E é importante ressaltar que tem uma cadeirinha e um acessório para cada fase da vida da criança e que até os 10 anos de idade elas devem ir no banco traseiro. Então, vamos começar falando da nossa situação, que vamos ter que carregar bebês recém-nascidos no carro. A recomendação é que até um ano de idade, pelo menos, o bebê seja carregado no bebê conforto. Que é diferente de uma cadeirinha, né? Ela parece uma cestinha. E ele vai posicionado nos bancos de trás e de costas para os bancos da frente. Porque aí, num acidente, por exemplo, isso protege o pescoço e a cabecinha da criança. Thaís, então é só a partir de um ano que a gente pode adotar a cadeirinha? Poxa, Manu, tem gente que recomenda até mais um pouquinho. Na verdade, enquanto o bebê conforto for confortável para o bebê, pode continuar usando. Até onde eu sei, entre 1 e 4 anos, a gente pode colocar na cadeirinha de uma maneira a prestar muita atenção. A altura e o peso da criança compatível com o modelo, né? Exatamente. E prestar bastante atenção na fixação da cadeirinha. Porque ela é importante e ela não pode mexer mais do que dois dedos ali. Ela não pode ficar solta no banco, né? Isso. Tá, e depois dos 4 anos, a gente já pode tirar a criança da cadeirinha? Tira a cadeirinha, mas ele continua precisando de acessório. Que é aquele assento elevado. Ele deixa a criança mais altinha para conseguir colocar o cinto de segurança. O cinto do próprio carro, né? Isso. Isso, isso daí usa até uns 7 anos e meio, mais ou menos. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Primeiro é o bebê conforto, depois cadeirinha, é assento de elevação. Manter a criança no banco de trás com o cinto até os 10 anos, é isso. Isso. E quais seriam as outras recomendações? O cinto de segurança, a recomendação é para a vida toda, né? Inclusive os adultos, inclusive no banco de trás. E para as crianças, continuar usando aquelas travas das portas para as crianças. As travas dos vidros. E também é bem legal ter aqueles espelhinhos que dão uma visão mais ampla do banco traseiro. Que a gente dá para ver a criança, inclusive, né? Gente, como sempre, a Thaís dá dicas super legais e dessa vez dicas mais especiais para quem vai ser mamãe como a gente, não é isso, Thaís? Exatamente. Se você gostou, deixa seu comentário, dá um like e compartilha. E não esquece de se inscrever no canal da Moura e ativar o sininho para receber todos os meus vídeos. Até o próximo Mecânica com M. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.